Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Vamos dar início à análise do livro O Trabalho Intelectual de Jean Guetton, publicado pela editora Kirion. Iremos analisar cada capítulo desse livro, abordando os temas principais, tentando extrair a essência de cada capítulo e resumindo aqui nos vídeos do canal. Espero que você acompanhe e, se você tiver o livro, adquira-o para poder acompanhar cada vídeo com a análise completa de cada capítulo. Agora, nesse vídeo, nós iremos tratar especificamente sobre a vida do autor, do Jean Guetton, para contextualizar a obra. E, no próximo vídeo, iremos apresentar a introdução da obra em geral para termos noção do que se trata. Então, vou falar sobre a vida dele e prosseguimos aqui. O Jean Guetton é um francês, o nome dele completo é Jean-Marie Pierre Guetton, ele nasceu em 18 de agosto de 1901 e morreu em 1999, em 21 de março. Ou seja, a vida dele foi praticamente completa no século XX, de 1901 a 1999, ele viveu cerca de 97 anos. Então, o Jean Guetton nasceu de uma família católica, nasceu na França e lá ele teve todos os ensinamentos, como a veredicê, o pai dele era um católico bem tradicional, bem devoto mesmo. E ele formou-se em filosofia em 1923. Então, nessa época de 1923, o Cetlandes, autor do livro A Vida Intelectual, era bem influente ainda na França. Ele tinha acabado de publicar o livro A Vida Intelectual. E, provavelmente, o Jean Guetton deve ter lido essas obras, como ele até menciona aqui no livro O Trabalho Intelectual, que ele admirava a obra dos Cetlandes. Então, ele teve esse contato aí, não só contato com a obra, mas provavelmente ele deve ter assistido palestras dos Cetlandes, tido um contato com ele. E, especialmente, também com o Beckson, que foi um filósofo aí também que foi muito influente na França naquela época. Inclusive, o próprio Cetlandes comentava coisas sobre o Beckson e também o Jean Guetton teve aulas com o Beckson também, teve contato com ele também. E, além de ter escrito um livro sobre a filosofia de Beckson também. Então, tanto Cetlandes quanto Jean Guetton, os dois sofreram, de certa forma, uma influência do filósofo Beckson, que era um filósofo judeu e tudo mais. E, depois, o Jean Guetton se tornou doutor em Letras em 1933, com a tese chamada O Tempo e a Eternidade em Plotino e Santo Agostinho. E, depois, ele se tornou professor na Universidade de Montpellier em 1937. Com o início da Segunda Guerra Mundial, por volta de 1939 e 1940, o Jean Guetton acabou sendo preso e se tornou prisioneiro, entre os anos de 1940 a 1945. Então, basicamente, ele se tornou prisioneiro durante a Segunda Guerra Mundial, durante quase cinco anos da vida dele. Nesses cinco anos como prisioneiro, ele teve várias reflexões filosóficas internas no cárcere. Ele escreveu vários textos durante esse momento, teve várias reflexões e, inclusive, ele tentava dar algumas aulas para os prisioneiros relacionadas à filosofia. Tentou estabelecer um curso entre os prisioneiros, curso de filosofia especializada em Beckson. Enfim, ele teve esse momento até que ele foi liberto em 1945 e, logo depois, ele passou a buscar novamente a vida acadêmica. Ele se tornou professor no Liceu de Avignon, depois na Faculdade de John e depois na Faculdade de Sorbonne em 1955. Ele era amigo de Giovanni Montini. Giovanni Montini se tornou o Papa Paulo VI. Desde 1936, mais ou menos, eles se encontraram pela primeira vez e eles se tornaram amigos desde então. Depois que ele retornou para a França, ele passou a novamente se corresponder com Giovanni Montini, que viria a ser o Papa Paulo VI. E eles ainda tiveram contato depois disso. Também ele teve contato com o então Papa João XXIII, que foi considerado também amigo dele. Enfim, era um filósofo bem relacionado e que publicou vários livros durante a vida dele. Inclusive, ele foi chamado pelo Papa João XXIII, devido a essa amizade que ele tinha, para participar do Conselho Vaticano II, que ocorreu em 1962. Onde, depois do falecimento do João XXIII, ele ainda continuou atuante e foi também chamado e participou também na atuação junto com o Papa Paulo VI. O Papa Paulo VI dizia que ele era um grande amigo e todo dia, 8 de setembro, pediu para a Gianguitton encontrar sempre com ele durante todo o momento. Até mesmo quando ele se tornou Papa, eles ainda sempre tinham contato. E depois o Gianguitton veio a público e publicou um livro com os diálogos, com algumas partes dos diálogos que ele teve com o Papa Paulo VI, relacionado a várias questões, especialmente também ao Conselho Vaticano II e tudo mais. Então, ele foi um dos 30 observadores leigos do Conselho Vaticano II e tentou atuar especialmente em vários campos relacionados ao laicado, aos leigos e o papel deles na Igreja Católica. O Papa João Paulo II reverenciava Gianguitton também como um grande filósofo naquela época também. E o Papa João XXIII, como eu já mencionei, pessoalmente convidou o Gianguitton para participar do Conselho Vaticano II, junto com a participação de outros também. Então, essa é basicamente um pouco da biografia do Gianguitton. Ele viveu 97 anos, faleceu em 1999. Foi considerado um dos maiores filósofos e teólogos do século XX relacionados à Igreja Católica e tudo mais. Alguns livros que ele publicou estão listados aqui, por exemplo, A Filosofia de Lagnis, A Atualidade de Santo Agostinho, O Pensamento Moderno e a Igreja Católica, o que mais? Justificação dos Tempos, Fundamentação da Comunicação Francesa, Nova Arte de Pensar. A Nova Arte de Pensar foi um livro muito instrutivo que ele publicou em 1946, basicamente um ano depois que ele foi liberado da prisão da Alemanha. Os Problemas de Jesus, depois da Existência Temporal, A Virgem Maria, que foi um livro publicado em 1949, outro livro filosófico, Pascal e Leibniz, em 1951, e em 1951 ele publicou o livro O Trabalho Intelectual, que é esse livro que nós vamos analisar aqui no canal. Então, o livro de 1951, que foi publicado, de certa forma, em homenagem também ao padre Sertilantes, que havia falecido em 1948. Então, aqui o Trabalho Intelectual publicado em 1951, que teve uma certa admiração pelo livro intelectual que o Jean Quinton tem e tudo mais. Teve outros trabalhos também, como o livro A Vocação de Beckson, em 1960, Lembranças sobre o Conselho, em 1962, A Generalidade de Pascal, em 1962, A Igreja e os Leigos, em 1963, Diálogos com o Papa Paulo VI, em 1967, vários outros livros, é muito extensa a bibliografia do Jean Quinton e tudo mais. Como eu já mencionei, ele ganhou o prêmio da Academia Francesa, e se tornou membro da Academia Francesa, em 1954, já teve várias medalhas de honra e tudo mais. Enfim, ela é um renomado filósofo e tudo mais. Com relação ao Conselho Vaticano II, que foi uma grande mudança relacionada à Igreja, inicialmente o Jean Quinton tinha muitas esperanças que fosse um concílio muito benéfico para a Igreja, mas depois, com o passar do tempo, ele parece ter demonstrado um certo arrependimento em algumas coisas e umas certas controvérsias. Em 1992, ele deu uma entrevista para o jornal La Stampa, o jornal italiano La Stampa, onde ele ressaltou alguns pontos relacionados ao Conselho Vaticano II, que, segundo ele, não teve boas consequências, que poderia ter sido conforme ele esperava e conforme o próprio Paulo VI também esperava. Ele até mesmo diz que o Don Lefreve, que foi um dos membros da Igreja, que não concordaram com o Conselho Vaticano II, não concordaram especialmente com a mudança da missa, da missa não ser mais prioritariamente em latim, e ele diz aqui, nessa entrevista de 1992, o seguinte, a pergunta do jornalista é a seguinte, No dia que o Conselho abriu, eu estava tremendo de emoção. Por toda a minha vida, eu tinha sonhado com o Conselho, que encarara as grandes questões do século XX, ecumenismo, progresso, direitos das mulheres, e assim foi. E eu fui o primeiro leigo na história a participar em um Conselho da Igreja Católica. Isso foi há 30 anos atrás. O Conselho foi perfeito, mas em sua aplicação, quantos erros! A fé enfraqueceu, mesmo a verdade perdeu força, a Igreja Católica abandonou proclamar-se a única Igreja Verdadeira. Orou junto com protestantes, com outras religiões. Nos seminários, Freud, Max, Lutero, tomaram o lugar de Aquino, Ambrósio e Agostinho. Então, ele parece ter um certo arrependimento do Conselho Vaticano II, especialmente em relação às aplicações que esse Conselho teve. E ele chega nessa entrevista até dizer que o Dom Marcelo Lefreve estava correto, especialmente nos aspectos mais doutrinais e tudo mais. Ele diz aqui, Paulo VI e o Papa Voitili deram-me a tarefa de encontrar uma solução para evitar o cisma, ou seja, evitar com que houvesse divisões dentro da Igreja por conta do Conselho Vaticano II, por essa repulsa do Dom Marcelo Lefreve ao Conselho. E ele diz, eu falhei, falar de Écone é muito doloroso para mim, porque quando você se debruça sobre o tema, Lefreve estava certo. E aí o jornalista pergunta, em que sentido Lefreve estava certo? Ele diz, a verdade não pode mudar. Se é branco, não pode tornar-se cinza, vermelho nem roxo. E se a Igreja possui a verdade, permanece idêntica a si mesma, sob sua história. Quando Lefreve diz que o Conselho não pode mudar declarações solenes da Igreja, em verdade ele dizia coisas que nós temos que concordar. Mas Lefreve buscou sustentar-se em um caminho equivocado, confundiu pertencer à Igreja com pertencer a um partido. E aqui ele coloca, que outras desvantagens há no período depois do Conselho Vaticano II? Ele diz, o Aguitton diz, a anarquia, o cura, não obedecendo o satedóide da paróquia, o satedóide não obedecendo o bispo, nem o bispo cardeal, o catecismo sendo confiado a qualquer um que se apresente, olhe a próxima porta para mim aqui em Paris. Existem duas paróquias, eles não dizem as mesmas coisas. Pergunta-se, que coerência pode haver em um catecismo confiado a qualquer pessoa? E aí ele coloca também várias críticas, crises de vocações na Igreja, vários temas sobre essa entrevista que parece bem interessante. Eu tenho a versão dela escaneada do jornal original em PDF. Se você tiver interesse em ler toda a entrevista, deixe o e-mail nos comentários que eu vou mandar para você. E aqui ele coloca uma parte interessante. O cristianismo está moribundo? O jornalista fez essa pergunta. E ele responde, A igreja está passando por uma crise terrível, mas a crise é uma condição existencial. Deus deseja essa condição. A igreja estava em crise quando São João escreveu o Apocalipse. Mas se houvesse de restar um só cristão no mundo, a igreja permaneceria viva nele. Perceba, nossa era é a da decadência. É como disparar uma flecha. A flecha deve ser puxada para trás antes de poder ser atirada adiante. Veja hoje, estamos sendo pressionados para trás. Quando estamos na véspera de grandes mudanças, o próximo século será a idade da nova evangelização. E a luz irá encher a igreja mais uma vez. Mas os meus olhos não estarão mais aqui para ver isto. Essa entrevista de 92, antes de ocorrer um retorno de vários fiéis à igreja, como está acontecendo atualmente, a igreja vem passando por um processo de diferenciação em vários aspectos. Enfim, é isso que tenho a dizer sobre a vida do Jean Guitton, alguém que foi bastante interessante para quem é católico, para quem estuda filosofia especificamente, e também iremos analisar a sua vida sobre o aspecto intelectual, especialmente nessa obra, o trabalho intelectual, que traz as dicas, os ensinamentos colhidos pelo Jean Guitton também na sua própria vida, da sua própria experiência de vida como intelectual. Na medida em que o Sertilanges teve a sua vida contemplativa como sacerdote, o Jean Guitton teve a sua vida também relacionada à vida intelectual, como leigo e também como uma pessoa que teve contato direto com momentos conflitantes da época da Segunda Guerra Mundial. Então, é um livro que parece ser muito interessante, que certamente iremos analisar com detalhes em cada capítulo aqui no canal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. se inscreva, curta, compartilha. Muito obrigado pela atenção.